Bom dia seres gratos do universo, estamos em mais um encontro do nosso devocional da semana a importância da oração e nesta sexta-feira o tema do devocional de hoje é a oração persistente e esse nome já diz tudo né gente, que a gente deve persistir e nunca desistir mas antes de iniciar o nosso devocional de hoje eu gostaria de convidar a você que ainda não está inscrito aqui no canal que já se inscreva, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações de vídeos novos e para você que já está inscrito, o meu muito obrigada porque eu sei que você está expandindo cada vez mais a sua consciência e eu também gostaria de pedir para que vocês deixem um curtir nesse vídeo e deixe também o seu comentário porque isso ajuda muito o nosso canal tá gente o youtube entende como conteúdo relevante e leva esse conteúdo para outras pessoas também agora vamos para a nossa leitura então pega já a sua bíblia, abre no livro de Lucas capítulo 18 versículo 1 Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar gente, nesta passagem Jesus nos ensina a importância da oração persistente através da parábola da viúva persistente e ele ensina sobre a importância da persistência na oração nesta parábola uma viúva pede repetidamente justiça a um juiz que não teme a Deus e nem respeita aos homens inicialmente o juiz se recusa mas devido a insistência da viúva ele acaba atendendo ao seu pedido para que ela pare de incomodá-lo e Jesus usa essa história para ensinar que se até um juiz injusto pode ser movido pela persistência quanto mais Deus que é justo que é amoroso com certeza ele atenderá aos pedidos daqueles que oram com fé e perseverança Jesus quer que entendamos que devemos orar continuamente e não desanimar mesmo quando as respostas parecem demorar e a persistência na oração demonstra a nossa fé, a nossa confiança na segurança e no tempo de Deus então gente, orem sempre e não desanimem a oração persistente é um exercício de fé que nos ajuda a manter o nosso foco em Deus independentemente das situações ao nosso redor a gente aprende a confiar cada vez mais em Deus e a persistência na oração mostra que não entendemos o poder de Deus para agir em nossas vidas apenas confiamos nele e ao orarmos constantemente afirmamos nossa confiança na sua sabedoria pois Deus honra a nossa fé e nossa persistência sempre respondendo de acordo com a sua vontade eu sei que o desânimo pode nos afastar da oração o desânimo pode enfraquecer a nossa fé o desânimo muitas vezes até nos afasta de Deus mas Jesus nos lembra que devemos resistir e persistir na parábola a viúva continua pedindo ao juiz mesmo quando ele inicialmente a tenha ignorado e a sua persistência acabou por convencer o juiz a atendê-la então esse exemplo nos mostra que a determinação em nossas orações podem sim resultar em respostas significativas mesmo que não sejam imediatas então hoje escolha uma área específica da sua vida em que você tem buscado uma resposta de Deus comprometa-se a orar diariamente por essa situação sem desanimar independentemente de quanto tempo isso vai levar para você ver ou para você ter uma resposta confia em Deus entrega, confia e agradece agora fecha os seus olhos e vamos para a nossa oração Senhor Deus agradecemos por nos ensinar a importância da persistência na oração ajuda-nos a orar continuamente e a nunca desanimar confiando sempre no teu poder e na tua sabedoria dai-nos a força para resistir ao desânimo e a fé para continuar buscando tua intervenção em nossas vidas que possamos ser exemplos de perseverança e confiança em ti seguindo o exemplo da viúva persistente assim é está feito, está feito, está feito gente, que vocês tenham um dia abençoado finalizo por aqui o meu muito obrigada e até o nosso próximo encontro